Se é o DJ GR Bix, já sabe que é isso Percebex, meus referentes só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar Quando pegar a boca, não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar E o tempo ainda me aloca Percebex, meus referentes só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar E o tempo ainda me aloca Percebex, meus referentes só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar por mim Eu o DJ GR Bix, já sabe que é isso Sabe que é isso Quando perceber que seus refeitos só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar por mim Quando pegar a boca, não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar E o tempo ainda me aloca Percebex, meus referentes só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar E o tempo ainda me aloca Percebex, meus referentes só não ficaram perfeitos Tão que jeito você vai chorar por mim Percebex, meu DJ GR Bix Mas sabe que é isso Mas sabe que é isso Uh, 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 uh Uh, 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 uh Fiote, o mais bra-a-a-a-vo do YouTube E o mais bicho eu vejo E o mais bicho eu não gosto Até a próxima Que merry E a próxima O que é isso?